Olá pessoal, Dr. João Alfredo Kleiner da VetWeb, oftalmologia veterinária. E hoje, através deste webinar rápido, irei demonstrar a vocês a técnica de aspiração do córtex lenticular após a remoção do núcleo da catarata durante a cirurgia de faca e musificação com implante de lente intraocular. É a técnica denominada de descolar o adesivo e eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como fazer esta aspiração de forma mais eficiente e segura. Lembrando que o córtex da lente é uma região que possui as células mais novas do cristalino e são células que causam maior reação inflamatória, a uveíte facoinduzida. Então, é uma etapa da cirurgia que exige uma atenção especial para a remoção de maior parte desta área, evitando assim deixar resíduos corticais que possam causar uveítes importantes no pós-operatório. Algumas dicas do procedimento. Nesta etapa não temos mais a sustentação da cápsula posterior pelo núcleo, então devemos ter uma maior infusão de BSS na câmara anterior, dentro do saco capsular, para que a cápsula posterior fique deslocada posteriormente, evitando assim o seu aprisionamento pela ponteira de irrigação e aspiração. Então, deixar a garrafa de BSS mais alta. A aspiração e vácuo no aparelho devem ser setadas de forma linear, ou seja, conforme pressionamos mais o pedal, aumenta-se gradativamente a aspiração e o vácuo, então temos um controle mais adequado desses dois parâmetros. O chopper, utilizado na segunda mão, através da incisão auxiliar, ele ajuda na aspiração dos fragmentos mais consistentes do córtex, desobstruindo assim a ponteira, o orifício da ponteira de irrigação e aspiração. A técnica, então, que eu vou demonstrar é denominada descolar adesivo, onde pegamos a região periférica do córtex e puxamos em direção ao centro da cápsula hexis. Nessa região central da cápsula hexis, é denominada de região de segurança, é onde devemos trabalhar durante a maior parte do tempo, não só na facomossificação do núcleo, como também nesta etapa de aspiração do córtex. Então, sempre devemos manter a ponteira no centro da cápsula hexis. Então, essas são as dicas principais para fazermos essa etapa da cirurgia com segurança. Então, vejam que eu estou utilizando uma ponteira curva e vejam que eu pego na região periférica do córtex, aumento a taxa de aspiração e puxo em direção ao centro. Vejam a segunda mão, o chopper, ajudando na desobstrução da ponteira. Então, esta é a técnica de descolar o adesivo. Então, puxamos a pontinha do córtex e tracionamos em direção ao centro da minha cápsula hexis. Vejo que a todo momento a cápsula posterior está lá para trás. Eu não tenho risco de aspirar ela com a ponteira. Outra coisa muito importante é que o orifício de aspiração está direcionado para a região equatorial da lente. Então, a minha aspiração vem nesse sentido. Eu não coloco o orifício da minha ponteira de aspiração direcionado para a cápsula posterior, porque eu tenho mais chance de aspirar a cápsula posterior e causar uma ruptura de cápsula posterior. Então, mantendo sempre a mesma angulação, variando de vez em quando, depende do local que você vai aspirar a região periférica do córtex, uma angulação bem leve, evitando então sair do centro da cápsula hexis, que é a nossa zona de segurança. Aí, novamente, utilizando o chopper para desobstruir a ponteira. Então, essas foram algumas dicas para vocês fazerem a aspiração da região cortical da catarata. Convido vocês a visitarem o site da vetweb.com.br, onde temos vários artigos que estão disponíveis clicando no ícone da VetWeb. O nosso Atlas Digital de Oftalmologia Veterinária, que está bem completo e atualizado constantemente. E a mais nova plataforma de webinários de oftalmologia veterinária, a Oftalmo Vetflix.